A notícia quente é direto aqui da Leparque, da Mário Tourinho. Você já imaginou comprar o 307 com tudo que tem direito, com bônus de 16 mil reais. Junimar, que história maluca é essa? Explica pra nós bem direitinho. É isso aí, acredite se quiser. Só que no grupo Lelac, o grupo que mais vende Peugeot no Brasil, foi uma negociação que a gente fez com a fábrica, são poucas unidades o cliente tem que aproveitar. 307, 2.0, automático, teto solar, bancos e couro, ar digital, roda 16, o melhor custo-benefício da categoria, e acredite, de 65,900 por apenas 49,900. Quer negociação melhor do que essa que a Leparque está proporcionando essa semana pra você? Mas você tem que correr, porque como ele já disse, é um lote especial, poucas unidades. Um 307 por 49,900, automático, bancos em couro, teto, meu Deus, é pra ninguém botar defeito, não é isso? Exatamente. Pode vir aqui, escolher o seu, fazer o test drive, você vai fechar um excelente negócio. Aqui é Mário Tourinho. 1424. Telefone de vocês? 33316500. Leparque, vem. E aí?